Deus ele é fiel e ele mostra, mostra mesmo pra nós, amém, glória a Deus e aqui pra fechar o assunto de família, de casa, de mesa, de pai, de filho, de esposa, de esposo nós vamos aqui no versículo 4, em Efésios, vós, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira mas criá-los, criá-los na disciplina e na admonestação do Senhor pais, não provoca os seus filhos, cuidado, porque às vezes nós somos os agentes da ira nas nossas casas, porque sem o entendimento de Deus, sem a palavra de Deus nós vamos pensar essas emoções, pelo calor das emoções você um dia, você foi, uma adolescente, um dia você foi filho você precisa compreender a cabeça do seu filho como que uma mãe, não é o seu filho, aproxima o seu filho de você, amor a mãe, com sabedoria quero te falar que, por mais que você às vezes se ache sábia a rainha da sabedoria, conhece eles, né? a mãe, ela tem que tomar cuidado, porque senão ela se acha a rainha da sabedoria se você não gostar em Deus, como você vai tratar todas as situações que aconteceram dentro do seu lar, com seus filhos, você vai voltar tudo a perder se você não abraça o seu filho, como você não abraça o seu filho se você não acolhe os seus filhos, como você não acolhe os seus filhos então, em nome de Jesus, hoje, que isso também tem no seu coração esse entendimento, nossa pai, eu preciso buscar na palavra, tem tudo aquilo na minha todas as orientações da nossa vida, desde quando nasce, desde quando vai ficar velho e morre até quando morre, Deus fala pra gente lá até quando morre, tem orientação aqui, ó a te orienta, ó, sabe, você vai lá e vai ter uma rua, um sítio, você vai, né? ou dos salmos quando o Senhor, a gente está, a gente está controlada orienta tudo, a Bíblia nos fala de tudo, tudo, tudo amém? amém que você, não foi lá, nos contatos, nos seus filhos você é o amor, a dona da voz do Senhor você é o espelho você é o espelho dos seus filhos, amém? amém você é feliz, você sabe disso, você é o espelho do Senhor amém? amém deixa eu ver, se a gente já está acabando o que a gente precisa acabar só pra fechar vou fechar aqui quero falar sobre vou fechar, gente é muita coisa, eu tenho muita palavra aqui eu estou falando, eu estou escrevendo e eu creio que o Senhor vai falar poderosamente aos seus corações aos nossos corações, amém? Jeremias 23, 1, 4 quero falar pra você que é pastor pra você que é líder como eu disse aqui que nós somos pastores amém? nós somos pastores ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do seu pastor diz o Senhor portanto assim diz o Senhor o Deus de Israel contra os pastores que apacentam o seu povo vós dispensastes as minhas ovelhas e as afugimastes e delas não cuidastes mas eu cuidarei vós eu cuidarei em vós castigar a maldade das vossas ações diz o Senhor grande responsabilidade não posso falar não posso falar grande responsabilidade líderes grande responsabilidade amém? amém cuidado 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 diz o Senhor eu castigarei e aqui ele também fala que ele não vai deixar as ovelhas que ele passou ele vai trazer a pastora e o Senhor é o nosso pastor amém? amém? amém eu gostaria que vocês se levantassem meu tempo foi bom e olha que eu tinha mais coisas que eu tinha falado mas amém glória a Deus eu creio que tudo aquilo foi falado aqui nessa manhã eu creio pelo poder da palavra do Senhor pelo poder do Espírito Santo pelo poder da iluminação da palavra do Senhor ele trouxe luz para o nosso coração e eu creio que nós vamos viver uma vida melhor amém se você precisa perdoar o Senhor agora não fala sobre mesa né? a gente precisa falar sobre mesa porque eu falei sobre todas essas coisas mas de primeira esperança e meu irmão e minha irmã estando na presença do Senhor buscando o Senhor